Tudo bem, pessoal? Hoje o comentário é sobre Flea, filme dirigido por Jonas Rasmussen, que estreou no Festival de Sundance 2020, teve uma excelente repercussão e agora faz todo o circuito complementar da temporada de festivais. Tem distribuição nos Estados Unidos pela Neon e é um dos melhores filmes de 2021. Eu fiquei muito pensativo após a exibição de Flea porque esse é um filme que mexe com vários sentimentos. Te deixa triste, te deixa revoltado, te deixa muito emocionado e esse choque também é acompanhado do próprio estilo. Nós temos um documentário muito forte em uma animação de traços muito sensíveis. O documentarista dinamarquês entrevista um antigo amigo que conta pela primeira vez como fugiu do Afeganistão e transitou em diferentes locais como refugiado até entrar na Dinamarca. Alguns pontos são importantes para o estabelecimento das bases desse documentário. Primeiro, a identidade do homem é preservada, até para evitar maiores problemas também com as autoridades porque as revelações são muito fortes. Então a animação usa a rotoscopia e muda também traços daquele homem. Ou seja, com a animação aquela pessoa se sentiu muito mais confortável para explorar marcas do passado e traumas que ainda não foram resolvidos. Até por isso, logo que aquele afegão fecha os olhos pela primeira vez, ele parece estar em uma sessão de terapia, pois você sente que ele está descarregando vários segredos que poderiam lhe causar grandes problemas na Dinamarca. E também por isso ele decidiu esconder as coisas por tanto tempo, coisas que nem mesmo seu marido sabia. E eu acredito que a experiência é ainda mais forte pelo timing de lançamento de Flea, porque aquele homem conta várias coisas que ocorreram no Afeganistão, a sua vida como refugiado. E aí basta a gente olhar para alguns meses atrás, o drama no aeroporto de Cabu, as pessoas tentando desesperadamente sair do país. No documentário, o homem ganha o nome de Amin e ele traz várias memórias do seu período de infância. Aí com cores vivas também, aquelas memórias familiares. Só que isso tudo logo dá lugar para problemas, separações e muito medo. Quando os traumas daquele homem aparecem na animação, nós temos vários traços abstratos, em preto e branco, representando quase que um bloqueio na memória. Uma das leituras que pode ser feita em Flea é da fiabilidade do que aquele homem diz, levando em conta a sua experiência traumática. Porque em vários momentos, ou ele não superou o trauma, ou tem questões que são muito pesadas e que ele não quer definitivamente se prolongar. Além da entrevista com o documentarista dinamarquesa, a vida desse homem afegão também é registrada a partir do seu relacionamento atual e com a imagem da dificuldade de ser um homossexual no Afeganistão. Ele fala, por exemplo, da enorme pressão cultural, do preconceito, tudo isso piora quando ele se torna um refugiado e aí sim, ele e a família acabam vivendo com medo. Raramente nós temos um relato mais leve. Em uma passagem, ele até que fala sobre como se interessou pelo Jean-Claude Van Damme, que ele não sabia muito bem o que sentia. Mas fora isso, a experiência é muito chocante. São momentos que causam angústia no espectador realmente revoltante, seja no Afeganistão, na Rússia ou em outro país que ele viveu como refugiado. E para te lembrar que nós estamos acompanhando uma história real, o diretor acaba aproveitando também recortes de noticiários. Então ele traz uma contextualização e acaba fazendo uma crítica também, desde o envolvimento da União Soviética no Afeganistão até a política de desestabilização dos Estados Unidos. Em um documentário tradicional, essas passagens são comuns, bem-vindas, mas em uma animação talvez exista esse estranhamento, porque nós temos uma ruptura brusca de estilo. Uma coisa que eu tenho que elogiar muito o diretor é que nunca foi interesse dele manipular o entrevistado para explorar apenas o drama. Tem passagens que você não precisa se prolongar para ver toda a situação traumática que acabou sendo gerada. Então ele dá toda a liberdade, ele dá muito tempo também para que o Amin consiga fazer as suas considerações. Eu me emocionei muito com as memórias do refugiado, todo esse drama, os crimes testemunhados. E basta olhar para Cabu alguns meses atrás também para fazer uma comparação direta. Estamos diante de um dos melhores filmes de 2021. Eu fecho o Flea com a nota 9. E desde já eu estou na torcida para que Flea consiga um reconhecimento histórico no Oscar 2022. O objetivo é a nomeação tripla, filme internacional, documentário e animação. O que poderia prejudicar na animação seria essas rupturas que existem com os noticiários, porque existe sim um estranhamento, mas merece entrar para consideração e por enquanto é o meu voto para essas categorias. Certo pessoal, muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau.